Hoje eu quero funder no encheio do animal Vou jogar minha boceta contraindo no teu pau Vou jogar minha boceta Vou jogar minha boceta Contraindo no teu pau Ela vem toda indisciplinada Ela gosta de dar uma quicada Ela quica, ela quica, ela quica, ela quica Ela quica, ela quica, ela quica, ela para Ela fica, esfola a cabeça da pica Ela quica, ela para, ela fica, esfola a cabeça da pica Ela quica, ela para, ela fica, esfola a cabeça da pica E ela só tem dezesseis e te acaba com uma sentada Caraca, moleque, que perperca malcriada Ela só tem dezesseis e te acaba numa sentada Ô novinha, pode ficar tranquila Ô novinha, pode ficar tranquila Depois que tu mamar Tu vai vim quicar na pia, na pia, na pia, na pia, na pica Depois que tu mamar Tu vai vim quicar na pica Hoje eu quero fonder no enche do animal Vou jogar minha boceta contraindo no teu pau Vou jogar minha boceta contraindo no teu pau Ela vem toda indisciplinada, ela gosta de dar uma quicada Ela quica, ela quica, ela quica, ela quica, ela quica, ela quica Ela para, ela fica, esfola a cabeça da pica Ela quica, ela para, ela fica, esfola a cabeça da pica Ela quica, ela para, ela fica, esfola a cabeça da pica E ela só tem dezesseis e te acaba com uma sentada Caraca, moleque, que perperca malcriada Ela só tem dezesseis e te acaba numa sentada Ô novinha, pode ficar tranquila Ô novinha, pode ficar tranquila Depois que tu mamar, tu vai vir que canapá, 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 canapá Depois que tu mamar, tu vai vir que canapá, canapá, canapá Depois que tu mamar, tu vai vir que canapá, canapá Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Comédio Apenas É o mais pique Obrigado.